Se você ainda não deixou o like, mano, por favor, deixa o like, porque vai ser agora, rapaziada. 3, 2, 1... Meu Deus do céu! Caraca, mano! O que eu fiz, velho? Salve, rapaziada! Aqui eu sou o Fake, e hoje eu tô aqui pra trazer pra vocês o terceiro episódio dessa série, onde a cada nível de XP, a borda aumenta. E galera, antes de começar o vídeo de hoje, eu queria agradecer a vocês pelos 400 mil inscritos aqui no canal. E se você ainda não é inscrito, se inscreva e verifica aí o sininho, mano. Apenas 11% da galera que assiste essa série tá inscrita no canal. Então não mosca não e se inscreve aí, beleza? E antes da gente começar o projeto do vídeo de hoje, eu quero mostrar algumas alterações que ocorreram aqui no mapa. Primeiro que vocês podem ver que eu tô no level 38, e eu tô com mau presságio. E basicamente isso aconteceu porque alguns pillagers invadiram aí minha borda. Oh, o que é isso? Ficou meio estranho. Eles entraram na minha borda? Não, como é que eu deixo isso menos estranho? Eles apareceram por aqui, e aí eu acabei matando três e prendendo um ali. Então a gente vai ter um pillager de estimação. Comentem já aí o nomezinho pra ele, olha que fofo, ó. E galera, o projeto do vídeo de hoje vai ser ideia de vocês. Como vocês sabem, a cada nível de XP que eu ganho, a borda aumenta. Mas e se eu perder nível de XP? E se eu gastar o meu XP? O que será que vai acontecer? Bom, a gente vai descobrir isso juntos, porque eu não testei. E eu tô com muito medo de testar, mas a gente vai testar. Eu tenho quase todos os itens pra fazer a mesa de encantamento. Eu tenho as obsidians e os diamantes, porém eu não tenho mais fácil, que é cana-de-açúcar. Mas eu tava dando uma olhada, e aqui por perto... Ali, moleque, ali... Ali tem cana-de-açúcar. Então, basicamente, o que eu vou precisar fazer nesse início de episódio é farmar XP, pra aí sim a gente poder testar a mesa de encantamento nesse mapa. Eu tô com muito medo da minha borda diminuir, velho. Foi muito trabalhoso pra chegar até aqui. Mas não tem jeito, galera. Eu quero testar isso, quero ver o que vai acontecer. Então, bora descer na nossa farm e bora farmar uns levels de XP. E já estamos aqui em cima de volta. Pra vocês não deve ter demorado nada isso, mas pra mim se passaram 10 horas. Eu fiquei, basicamente, um dia inteirinho farmando. Mas, mano, eu consegui, velho. E agora eu vou mostrar pra vocês como tá a nossa borda do mapa. Tô no level 76, que é um level bem alto. E aqui tá a nossa cana-de-açúcar, mano. Eu não acredito que eu passei 10 horas pra pegar uma cana-de-açúcar, velho. Meu Deus do céu. Mas, enfim, galera. Finalmente a gente tem esse recurso, que vai ajudar muito a gente. Bom, e obviamente eu não vou poder fazer a mesa de encantamento ainda. Porque pra fazer o livro eu vou precisar de 3 canas. E eu só tenho 3 canas. Então eu vou ter que fazer uma farmzinha aqui antes. E depois, sim, a gente vai poder fazer o teste do vídeo de hoje. E no próximo episódio eu tô pensando em dar uma decorada aqui. Porque, mano, tá muito feia essa minha base. Eu não sou a melhor pessoa do mundo pra construir. Mas, cara, eu acho que eu consigo dar uma melhorada nisso daqui, né? Mano, eu vou fazer um teste que eu nunca fiz antes, velho. Será que a cana-de-açúcar cresce com... Ai, não cresce, mano. Não dá pra pôr farinha de osso. Nossa, eu vou ter que esperar realmente crescer, velho. E, bom, tá aí. Agora é só a gente esperar um pouquinho. E logo, logo deve começar a crescer a nossa cana-de-açúcar. Bom, e obviamente vocês não querem ver uma cana-de-açúcar crescendo, né? Então, pera aí que eu vou resolver essa situação aqui. Se liga. E quase 3 horas se passaram. Ali no fundo já tá a farm de cana-de-açúcar. Quer dizer, metade da farm, né? Porque a outra metade eu já coletei. E tá aqui 2 packs e meio de cana-de-açúcar, rapaziada. Eu aproveitei aqui também os cantinhos pra plantar umas melancias. Essas melancias eu peguei lá no spawner de aranha. Que eu encontrei no segundo episódio. Então, se você não viu, vai lá ver. E, galera, durante o tempo que eu tava aqui farmando, saiu um pigli ali do portal. E eu deixei ele ali, ó. Quê? Mais um bicho de estimação pra conta. Ele não me ataca nem nada, eu acho. Deixa eu ver. É, ó. Ele não me ataca, velho. Que fofo. Bom, e não só isso, como também apareceu um zumbi villager, mano. Eu decidi colocar ele aqui embaixo. E como ele tá vestindo armadura e segurando uma pólvora, ele não desespauna. O que é ótimo, porque em breve eu vou precisar dele. É, meu amigo, você vai virar... Vai virar história. Bom, nesse meio tempo eu também expandi aqui a minha farm de bicho. Então, além de ovelha, agora a gente tem porco e muita vaca. E eu foquei um pouco mais nas vacas, porque eu vou precisar de couro pra fazer livro, né? É verdade. Então a gente já tem bastante vaquinha ali pra gente poder utilizar. Tá, e é o seguinte, ó. Eu já demarquei ali onde que é exatamente o meio do mapa. Porque caso ela diminua, eu não quero ficar pra fora da borda, né? Porque senão eu vou começar a tomar muito dano e com certeza eu vou morrer. Então o jeito mais seguro é colocando minha mesa de encantamento aqui no meio. Cadê? Onde é que era? Eu perdi o meio do mapa? Ah não, tá aqui, ó. Boa. Deixa eu já tirar essa árvore daqui, né? Beleza. Tá, beleza. Eu vou colocar aqui uma crafting table. E a gente tem tudo que a gente precisa bem aqui do nosso lado. Vou plantar uma arvorezinha aqui também, ó. Um, dois, três, quatro, cinco. Vai, aqui. Tá, vamos que vamos aqui então começar a fazer a nossa mesa de encantamento. Eu vou precisar de papel e vou precisar de couro. Eu tenho quatro couro só, velho. Vai dar pra fazer quatro livros. E beleza, já é um início, né? Agora, finalmente, finalmente, depois de muitas e muitas horas, a gente vai poder fazer a nossa mesa de encantamento, velho. Nossa senhora, eu nem acredito. Tá, vai sobrar dois diamantes ainda. Provavelmente eu vou fazer uma espada. E temos a nossa mesa, mano. Caraca, moleque. Mesa colocada. A mesa tá no exato bloco onde eu nasci. É, eu coloquei a mesa errada. Eu não acredito. Eu coloquei em zero menos zero. Como assim menos zero? Como é que pode ser menos zero? Tá, ó. A mesa de encantamento tá no exato zero zero. Foi exatamente aqui onde começou essa série. Foi exatamente aqui onde eu spawnei pela primeira vez. E beleza, agora a gente só precisa fazer algumas estantes de livro, porque daí sim eu vou conseguir encantar num level alto, né? E a primeira estante tá colocada, moleque. Por enquanto, o level máximo é cinco, mas, mano, eu não quero testar com o level cinco. Eu quero testar com o level trinta. Eu não vou descansar até não conseguir acabar com o meu XP. Tá, eu vou precisar de couro. Nossa, olha isso, mano. Tem vaca saindo da farm já, véi. Eu vou precisar de couro, não tem jeito. Não tem vaca em tudo que é canto, mano. Que isso? Tá vazando vaca por aí. Tá, não posso bater com a espada, porque senão eu vou dar dano em todas as vacas. E isso não seria legal, né? Afinal de contas, eu quero matar só as grandes. As pequenininhas eu tenho que manter ali pra depois a farm poder continuar, né? É uma vaca fugitiva aqui, não foge não! Mano, eu tava pensando aqui, velho. Se a borda realmente diminuir, ela vai consumir a minha fazenda, véi. Então eu acho que é até melhor se eu levar um pouco de carne extra, couro extra. Porque, véi, provavelmente isso daqui vai ser tomado pela borda. E beleza, já temos um pack de couro. Eu acho que é o suficiente. Eu não faço ideia. Deixa eu dormir primeiro, né? Tá, vambora. Eu vou precisar de 15 estantes de livro. Eu já tenho uma, então eu vou precisar só de 14, né? Tá, 11 com mais 4. Nossa, deu certinho o 15, velho. E tá pronta a nossa mesa de encantamento. Tá chegando no level 30. Nossa senhora, véi, eu tô com muito medo. 20 horas de mapa, 77 levels de XP. E finalmente a gente vai testar se a borda vai diminuir ou não. Se você ainda não deixou o like, mano, por favor, deixa o like. Porque vai ser agora, rapaziada. Uh, eficiência na picareta, mano. Tá compensando, hein? Deixa eu ver aqui no peitoral o que será que vai vir. Espinhos, espinhos. É interessante, né? Eu precisava de uma proteção, velho. Proteção era o bagulho. Proteção 3, mas era um capacete. Rapaziada, acho que eu vou encantar a picareta, mano. Eu sei que ela tá bem quebrada já, mas eu posso consertar ela depois. E, mano, vai vir com eficiência 3, velho. Nossa, eficiência 3 é muito bom. Eu acho que é isso, mano. Eu acho que vai ser isso. E, mano, olha o que eu acabei de perceber, galera. Mal dá pra ver a borda daqui do meio do mapa, velho. Nossa, mano, eu vou perder tudo, galera. Ai, meu Deus. Eu tô com muito medo, cara, mas vamos lá, velho. Nossa senhora, 3, 2, 1. Encantei. Meu Deus. Será que a borda diminuiu, velho? Uh, proteção 3 no peitoral, velho. Caraca, moleque, chama. Durabilidade na calça, eu acho que vale a pena também. Deixa eu ver aqui o capacete. Proteções contra a explosão na bota. Tá, proteção 3 no capacete. Vai ser o capacete, mano. Durabilidade ainda na calça. Passos profundos. Interessante. Mas acho que eu vou pegar durabilidade, mano. Durabilidade vale a pena também. Proteção 4 e durabilidade 3, mano. Caraca, muito bom. E ainda dá pra pegar passos profundos na bota, mano. Perfeito. Nossa, e proteção 3. Tá, eu não quero olhar pra cima ainda. Eu não quero olhar pra cima. Eu achei que eu ia gastar muito mais XP na realidade, galera. Eu vou fazer aqui uma espada de diamante, mano. E vou encantar também, velho. Vou aproveitar pra encantar tudo que eu tenho. Nossa, eu achei que eu ia perder muito XP. Mano, mano. Afiação 3, velho. O que que tá acontecendo, cara? Eu tô com muita sorte. Tá, é o seguinte, ó. Não vou olhar pra cima ainda. Não vou olhar pra cima. Eu vou fazer aqui mais alguns livros. Eu vou gastar tudo, meu XP, velho. Eu não tô nem aí. Eu tô louco. Proteção 3. Proteção contra fogo. Tá, vou colocar... What? Sorte do mar. Proteção contra fogo. Julgamento 4. Mano, eu nem sabia que dava pra ter um livro assim, velho. Julgamento 4. Lealdade. 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 Vai que eu consigo um tridente, né? Durabilidade 2. Eu acho que é uma boa. Força 3. É interessante. Tá, calma, calma. Eu quero guardar uns itens aqui. Eu não vou olhar pra lá. Não vou olhar. Ai, mano. O que que eu tô fazendo, cara? Por que que eu faço isso comigo mesmo? Tá, peraí. Calma aí, calma aí. Eu quero ver se eu consigo ainda pegar uma cana de açúcar aqui, mano. Dá, dá pra pegar. Tá tranquilo. Tá tranquilo. Não vou olhar pra cima. Beleza, beleza. Tá, não vi nada. Não vi nada por enquanto. Calma. Vamos lá, vamos lá. Vamos fazer mais livro aqui, mano. Por que que eu tô fazendo isso, cara? Por que, mano? Nossa, acabou meu nível. Tô com nível 29. Tá, calma, calma. Deixa eu guardar aqui esses livros. Nossa senhora, mano. Nossa senhora, mano. Mano, acabou minha cana de açúcar e eu tô com medo de enxergar a borda. Já deve tá bem perto ali da farm, se ela tiver diminuído, né? A gente ainda não sabe. Mas por via das dúvidas, eu vou começar a encantar os itens que eu já tenho aqui. Tá, durabilidade 2. Tá bom, tá bom. Bom, acabou todos os meus itens aqui. Eu não tenho nem lápis lazuli, então não dá pra encantar mesmo. Chegou a grande hora, mano. Agora a gente vai saber se realmente a borda diminuiu ou não. 3, 2, 1... Meu Deus do céu! Caraca, mano. Que que eu fiz, velho? Mano, a minha borda diminuiu inteira. Meu Deus do céu, galera. Eu não acredito, mano. Eu não acredito, velho. Nossa senhora, eu tava confiante de que nada ia acontecer com a minha borda. Caraca, moleque. Eu tô em choque, mano. Eu tô muito em choque. Eu gastei mais de 12 horas da minha vida pra no final perder tudo. Ai, velho. Mano, ao mesmo tempo que eu tô nervoso, eu tô achando muito engraçado isso, velho. Nossa, eu perdi minha farm. Eu perdi minha farm. Não! A minha farm fica mais ou menos naquela árvore ali, velho. Tá, isso foi bem inesperado. Eu não tinha testado antes, mano. Acho que eu deveria ter testado, né? Mas, mano, eu descobri isso e só me deu mais vontade ainda de continuar nesse mapa, continuar com essa série. Porque, velho, agora eu só paro quando eu zerar o jogo. E, bom, espero que vocês tenham curtido. Tamo junto. Valeu, até o próximo episódio. Ai! E falou! Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. E aí Tchau, tchau. A CIDADE NO BRASIL